O lojista que nós convidamos e que eu estou falando, ele também é conselheiro do e-commerce Brasil, está com a gente há mais ou menos três anos no conselho, é responsável junto com o Mauro e outros executivos do varejo por todo o conteúdo que embarca do ponto de vista dos pequenos negócios. Ao longo desses anos, além de conselheiro, foi se permitindo novos desafios e um deles foi se transformar, além de palestrante, em um apresentador. Então ele passou a apresentar junto com outros parceiros, mas é o líder dessa curadoria, os auditórios no fórum, os auditórios nos eventos regionais onde nós fazemos. E, por um acaso, ele escreveu um dos artigos mais polêmicos, polêmicos no sentido de estimular conversas, reflexões profundas, que foi quando ele disse que o mediador, me fugiu a palavra, desculpa, estaria morto, o intermediador no varejo. E muitos, teve vídeo, inclusive aqui no próprio YouTube, para responder a isso, e ele sempre traz um olhar onde ele fala, e essa é uma fase importante, que é não construa a sua casa em terreno alugado. Este é um provérbio árabe que nos chama, nesse momento, a uma reflexão de que varejo nós teremos daqui um mês, que varejo nós teremos e que terreno é esse, onde todos nós estamos juntos, o que a gente faz nesse negócio que agora está deserto? Ele tem três lojas no bairro do Brás, é um bairro, para quem está acompanhando do Brasil, extremamente tradicional, de revenda B2B, B2C, de todas as categorias de moda. Jean, seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Jean, que coisa boa. Oi, Vivi, tudo bem? Tudo jóia e você. Jean, obrigado por ter aceito o convite, eu confesso que eu queria conversar com você um pouco mais calma, não tão ao vivo assim. A gente se falou na sexta-feira, quando você me disse que o Brás iria fechar as lojas, e você está vivendo essa coisa na pele, escreveu falando da morte do revendedor há um ano, sempre prega quando se pensa, do ponto de vista do marketplace e de estratégias onde você não se preocupa com o cliente, para não construir as coisas em terreno alugado. Agora, você pode falar da primeira pessoa, o que você está vivendo, o que você está aprendendo e o que você está entendendo deste momento em termos de oportunidade. A palavra está com você. Prazer estar aqui, mesmo que nessa correria aqui para entrar, né? E, na realidade, o nosso pensamento, nossa força está nessa união até de mercado, porque nesse momento tem sido muito importante essa troca de informação com empresários, com colaboradores de todo o nosso setor, né? Pra gente aprender juntos o que fazer num momento como esse, né? Nossa empresa, ela tem 54 anos de Brasil, e meu pai é o fundador, né? Fundou em 1966 a empresa aqui, e ele nunca passou por algo como isso, né? Então, ele que se julgava toda a experiência, né? Nunca passou por algo parecido com isso, porque em todas as situações que nós passamos no Brasil, nunca houve realmente um período de quarentena onde houvesse a necessidade de fechar os negócios. Então, é chocante você andar pelas ruas do Brás, né? Sempre lotadas de gente de todo o Brasil, e as ruas desertas com todas as lojas fechadas. Então, a gente está aprendendo na pele mesmo, e quando você fala justamente, né, de não construir sua casa em terreno alugado, talvez esse tenha sido agora, pra nós, uma ótima providência que nós tomamos no passado, porque hoje a loja virtual está nos fazendo respirar. É a nossa forma de manter o fluxo de caixa ativo. A gente está conseguindo, com uma equipe bem reduzida, trabalhar e dar esperança de que realmente a gente possa passar por isso, mesmo feridos, mas vivos, e ultrapassar. E eu acho que o fato de a gente ter a nossa loja virtual própria nesse momento, e não depender de terceiros, que é o que mais está sendo relevante pra nós nesse momento. Perfeito, Jean. Jean, no seu, na sua, de medidas que você fez na loja, e que possam ser compartilhadas, o que você está aproveitando pra melhorar aí na empresa, nesse momento que a porta está fechada? Vivi, eu, por mais que nós estejamos passando por esse momento, eu estou muito otimista. Eu acho que vai ser um momento forçado de revisão de tudo, né? Verdade. Onde, na realidade, eu tenho usado esse termo, a gente está separando os homens e as mulheres dos meninos e das meninas, né? A gente está vendo na equipe a força de quem está engajado, de quem sabe que é o momento. A gente está vendo agora nos fornecedores quem é parceiro, quem não é. A gente está vendo em todos os prestadores de serviço, quem é parceiro, quem não é. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que muito, muito, muito aproveitar e, às vezes, a gente fica, por tanto tempo, né? Tentando trocar o pneu do carro com o carro em movimento e, agora, foi uma parada forçada, onde a gente vai ter, realmente, até a oportunidade de fazer isso, né? É verdade, Jean. Pode falar, Jean, desculpa. Não, e, nesse momento, então, obviamente, focando sempre no que dá para tirar de positivo numa situação como essa. E, agora, a gente fez praticamente tudo o que foi comentado, né? De chamar os colaboradores, colocar em férias. A gente fez até uma oferta de quem não estivesse realmente disposto a passar por esse momento. Fizemos a opção de uma demissão voluntária. Graças a Deus, dentro da nossa equipe, a gente teve uma baixa adesão. Até por isso que nós fizemos, sabendo que haveria uma baixa adesão. E é bom, também, que saíram pessoas que não estariam dispostas a enfrentar esse momento, né? Junto com a empresa. Colocamos de férias todas as vendedoras das lojas físicas. E estamos trabalhando aqui numa equipe reduzida. A gente entende que a gente tem, sim, muito serviço a prestar para o mercado. Nós atendemos fortemente, por exemplo, uma das nossas principais clientes é a gestante. E eu costumo falar que gestação não espera a quarentena, né? É verdade. A gestação não espera a localização. Então, a gente percebe que está prestando um serviço de muito valor nesse momento, que nos orgulha. Temos também as revendedoras. Muitos pequenos revendedores que dependem de uma cadeia de fornecimento para manter suas rendas, que estão fazendo as vendas não presenciais, as vendas via WhatsApp, via online. Então, também, a gente entende que estamos aqui para elas, né? E, obviamente, tomando todas as precauções de afastamento, de higiene, enfim. Todas as precauções. Adotamos a carona solidária, né? A gente, com alguns carros, consegue pegar os colaboradores para trazer para cá. Reduzimos a carga horária para até caber esse trânsito, né? Mas, orgulhoso de ver a equipe engajada, tocando o que tem que ser feito agora. Bom, Jean, nós temos algumas perguntas aqui. No geral, as empresas do Brás têm caixa para poder aguentar esse fechamento por quanto tempo? É, Vivi, esse é outro aspecto muito importante que talvez sirva de lição. É uma lição de casa de todo empresário fazer a sua reserva, economizar nas vacas gordas para gastar nas vacas magras, mas é fato que poucos fazem, né? Mas, de uma forma geral, o Brás, em si, ele tem uma variedade muito grande de empresários. Normalmente, a maioria, empresários mais estruturados, com alguma reserva, com algum tipo de fôlego para aguentar aí alguns, eu diria aí, um ou dois meses, né? Dois meses. É. Agora, tem muita gente que está com uma corda no pescoço. Já conversei com dois ou três amigos que já entraram no banco, já foram pedir capital de giro, já foram, já entraram no cheque especial pelo simples fato de estar há cinco, seis dias sem faturamento. Esses não resistirão há 30 dias. Ou seja, a situação realmente é um reflexo aí. Tem gente aqui me mandando dizendo que essa realidade, Jean, é uma realidade. A gestão do fluxo financeiro realmente é importante, mas estão me dizendo aqui que nem sempre é possível juntar a caixa, porque meio que você compra o produto essa semana, vende, paga o fornecedor para comprar de novo. É isso que estão me dizendo aqui. Outra pergunta, Jean. Vocês entendem aí no Brás, eu sei que tem uma associação comercial, é um bairro cujos empresários são bem engajados, não só de shoppings, mas das lojas das ruas. Você entende que é possível, neste momento, usar essas áreas para ter melhores conversas, para propor ações governamentais que atendam, de alguma forma, aos pequenos? A dificuldade, por exemplo, de acessar a linha de crédito é absurda. Sim. Eu faço parte do conselho executivo da Associação de Logísticas do Brás. Então, na quarta-feira que antecedeu, a sexta-feira que fechou o comércio aqui por decreto municipal, nós fomos chamados lá no Palácio da Prefeitura para discutir. E a gente colocou firmemente a importância de manter as atividades, pelo menos as atividades internas, em funcionamento, para continuar conseguindo atender o delivery, que seja o não presencial. e foi escutado e foi colocado no decreto, o que demonstra que quando você tem uma sociedade civil ativa e dialogando com o governo, você é escutado e traz retorno. Então, a gente tem feito uma solicitação, além dessa que foi feita, nós temos feito solicitações para que todos os impostos, sem exceção nenhuma, sejam eles municipais, estaduais e federais, sejam colocados em stand-by até que essa situação se regule. É muito importante que o empresário tenha capital para manter a sua operação, os empregos, e os impostos não podem estar e não devem estar. Eu diria até que eu recomendaria que realmente, claro que cada um vai analisar o seu caso, não vai falar que foi o Jean que mandou. Olha a confusão, Jean. Mas eu diria que o empresário tem que colocar o imposto como uma das coisas, últimas coisas a ser regularizada. Mantenha o seu caixa, mantenha o seu capital de giro para conseguir manter os empregos, os fornecedores de menor porte, os mais vulneráveis, negocie com os fornecedores mais maiores e seja sensível com os fornecedores menos vulneráveis, mais vulneráveis. Jean, você, de certa forma, ao longo desses anos, não só aqui como conselheiro do e-commerce Brasil, mas antes, você já era e tinha uma proposta e uma atuação aí no Brás, não só de profissionalizar a gestão das lojas, no incentivo de aprender, estudar, ter acesso à capacitação. A pergunta vem do Gustavo. Você enxerga ou tem percebido com a conversa com os outros lojistas uma movimentação dos lojistas aí do Brás para uma abertura maior para um e-commerce B2B e um B2C? Ou esta conversa ainda não aconteceu porque está todo mundo fazendo o seu melhor para resolver a situação do momento? Você diz aqui no Brás. De um e? É, no Brás. Você percebeu a hora que estava fechando do tipo, Jean, eu nunca pensei em ter uma loja. E agora? Por onde eu começo? Não, sinceramente, não está vendo, Vivi. Não está vendo essa mobilização. Eu acho que num primeiro momento muitos lojistas que não têm o recurso da loja online, não têm o e-commerce, entraram em férias coletivas e estão esperando ver o que vai dar. Estão esperando 15 dias, pelo menos, para ver o cenário que vai se desacortinar daqui a pouco. Então, tem muito caso, sim, lojas que simplesmente interromperam mesmo a operação e estão 15 dias fechadas aguardando os novos cenários. Não houve ainda essa movimentação que eu acredito vá haver porque todo mundo está vendo que se tivesse um e-commerce funcionando estaria numa situação menos vulnerável. Ok. Uma pergunta do chat, Jean, do Marco Carvalho. Qual a expectativa de tempo que será necessário em sua visão para a retomada depois do fim dessa quarentena? Pergunta difícil, hein, Jean? É difícil. Existe um cenário otimista onde realmente essa retomada ela venha com força e que talvez até capitaneie a retomada que todo mundo está esperando no Brasil. E tem outra que talvez, assim, se essa quarentena se estender por muito tempo e realmente o número de desempregados subir drasticamente, pode haver uma ressaca de alguns meses até tudo voltar ao normal, né? É difícil de responder, obviamente, né? Sim, sim. Eu estou acreditando que está havendo já uma sensibilização no sentido de que é preciso daqui uma, duas, ou no máximo três semanas retomar parcialmente as atividades econômicas, não dar uma, não permanecer com um lockdown indefinido, porque o lockdown indefinido, ele pode prejudicar muito esses planos de retomada. Sim. Eu, particularmente, tenho visto dessa maneira também. Muito obrigada, Jean. Pergunta da Viviane Elidia Gomes, do chat. Qual instrução você poderia nos dar, Jean? Nós somos fabricantes do ramo de imóveis de beleza, vendemos em várias plataformas, porém, como não são itens críticos, não estamos vendendo, pois eles não estão trabalhando. Na sua visão, como que a gente pode se comunicar para se fazer presente na vida desses clientes? É, é um momento muito delicado onde qualquer apelo de venda, ele vai ser mal interpretado pelo cliente. é um momento que não cabe você entrar em contato com promoção, com tentativa de vender. É um momento que é necessário você se mostrar à disposição do seu cliente no que ele pode, no que precise contar com você nesse momento difícil. Então, nós aqui adotamos esse caminho de entrar em contato com os clientes, sim, no sentido de se solidarizar com a situação, se colocar à disposição e oferecer, assim, dentro do que você está precisando, entre em contato conosco que a gente vai buscar resolver da melhor forma, mesmo fora das condições normais, ou seja, se for para oferecer frete grátis, se for para oferecer prazos maiores, se for para oferecer prorrogação de pagamento, se for para oferecer troca facilitada, a gente está se colocando à disposição do cliente para a necessidade dele no momento. Bacana, Jean. É muito complicado os setores que não estão sendo privilegiados, obviamente, a gente tem essa questão da gestante, e a gestante ficou muito preocupada de não ter condição de fazer o seu enxoval. Então, agora, setores não essenciais estão, obviamente, sofrendo mais. tudo que é Parece o caso da Viviane. Exatamente. Jean, mais uma pergunta. A loja online teve algum tipo de aumento de demanda ou também foi afetada pela crise? São duas perguntas, Jean. Você tem confiança que a loja online vai conseguir atender os clientes com as possíveis limitações da logística? Eu posso repetir depois, se você se perder na hora de responder. Nós tivemos um aumento de demanda, começou na sexta-feira para cá, vinha num ritmo normal, sem aumento, na sexta-feira para cá, aumentou, sim, a demanda, aumentou o número de acessos, aumentou a taxa de conversão, aumentou as vendas consequentemente. O que realmente está sendo a salvação para nós com três lojas físicas fechadas. Verdade. Com relação à logística, Jean, percebeu alguma dificuldade, porque você vende também para fora da cidade de São Paulo, tanto o B2C como o B2B, você percebeu alguma dificuldade mudar alguma coisa com tudo assim, tem carga parada, alguma coisa? Não. Sinceramente, os Correios continuam fazendo as coletas, fazendo as entregas, houve a questão de Santa Catarina, mas mesmo assim não acabou afetando as entregas, no fim das contas veio o decreto que impediu a interrupção dos serviços dos Correios, e aí continuou. Então, até aqui não houve nenhum problema com questão de logística. A gente tem um plano B, que se caso de fato o Correio ou as transportadoras viessem a parar, a gente permaneceria na cidade de São Paulo atendendo da forma como fosse possível, até com carro próprio, mas teríamos que interromper no caso fora da cidade de São Paulo. Teria como atender. Jean, nós temos uma última pergunta da Marina Carvalho. Quanto ao investimento em mídia nesse período, você continuou com o investimento ou você está focando em campanhas, por exemplo, direcionadas só para gestantes? A gente não mudou o nosso mix de investimento, nós mantivemos o investimento, mantivemos a estratégia. O que mudou foi a comunicação, onde a gente tira o aspecto promocional e coloca o aspecto sensível do momento, por assim dizer, entendendo aquele momento e se colocando à disposição. manter uma gestante na quarentena em casa sem sair de casa é um baita serviço. Então, é esse o ponto que a gente começou a abordar. Mudamos a comunicação, mas não mexemos nem no investimento, nem na calibragem das campanhas. Perfeito. A Luciana Gonçalves diz assim, Jean, tem algum conselho para lojas tradicionais de armarinho da 25 de março aqui em São Paulo? Conselho é que de alguma forma o teu cliente precisa de você, vai precisar do teu produto, vai precisar. Então, quer dizer, você tem uma carteira de clientes, você tem aí o registro dos clientes que você atendeu nos últimos 12 meses, é de alguma forma se comunicar com ele falando que você está fazendo esse atendimento via online ou via WhatsApp, que seja não presencial. É o momento de pegar realmente os caderninhos de clientes, os contatos e conversar com esses clientes, se solidarizando, estamos juntos nesse momento, olha, o que você precisar eu estou aqui, porque cedo ou tarde isso vai dizer que realmente sem a ferramenta e-commerce é mais difícil. A gente está aqui fazendo todos esses contatos via CRM, tentando fazer os atendimentos não presenciais, é mais difícil. O e-commerce ele está lá para isso, é a natureza dele, o entendimento não presencial, mas pelo menos você não vai parar 100% com as atividades. Bacana. Jean, muito obrigada por essa entrada ao vivo, muito obrigada por nos ajudar a fazer de fato e a inspirar o e-commerce brasileiro de forma tão genuína. Muito obrigada mesmo. Boa tarde para você. Eu nem sabia que eu ia entrar no ar, né? Vim aqui com a camiseta do... Estou vendo aí. Estou vendo aí. Obrigada, Jean. Um abraço. Coincidência. Obrigado, Vivi. Obrigada.